Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos com aquele projeto Semento do Cosmo E vamos falar sobre a esperança na mudança O mundo inteiro aguarda por uma mudança drástica Em vários setores da vida Uma mudança que faça com que todos tenham uma vida melhor Sem escassez, sem fome, sem violência, sem miséria E oportunidades iguais para todos Uma vida onde todos possam viver bem Ter tudo o que é preciso Como alimento, moradia, saúde, emprego e lazer Para que a mente e o coração possam ser mais sentidos E perceptíveis E ocorrer também as mudanças pessoais do íntimo As superações das dificuldades Dos vícios, dos relacionamentos Da própria maneira de pensar e agir Toda essa transformação Só é possível se cada ser fizer a sua parte Colaborando com um novo momento Percebendo o mundo e as pessoas Sentindo sua alma Usando seus dons para colaborar Partilhando do seu conhecimento O povo, a terra Ainda não se auto-percebe E não percebe o próximo As suas dificuldades As suas necessidades O quanto são carentes de amor próprio E amor da vida Mas por quê? Porque nós não aprendemos a se doar A fazer o nosso melhor e o bem Sempre a ter uma visão positiva das coisas E da vida E a lutar Para que todos tenhamos oportunidades iguais Nós não aprendemos isso Então vamos hoje A partir de agora Se falar Muito sobre os preconceitos A intolerância O feminismo O feminicídio Problemas que sempre tornaram a vida da terra Mais difícil Estagnada Com excesso de conflitos E diferenças muito grandes Praticamente uma vida tomada por ego Ilusões O povo terreno Demorou demais para perceber O quanto tem andado na contramão Da vida Pensando individualmente Sem perceber a presença de Deus em tudo Agora É o momento para mudar Para fazer da terra um planeta melhor Com um povo de consciência ampliada De mais caridade De mais amor Por tudo que existe E faz parte daqui Logo logo Todos sentiremos E veremos as mudanças acontecerem Enchendo nossos corações De esperança De alegria E vontade de fazer mais Por este orbe tão lindo Que o divino Nos abençoe E nos encha De sabedoria Para transformar a terra Em um planeta melhor Namastê Fique com o divino A gente agradece Os amigos do Cosmo E a equipe do divino E a você Por essa oportunidade Salve a gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto